Falou no Teatro Colom. Tu já foi lá? Já assistiu alguma coisa lá? Sim, já assisti uma orquestra sinfônica, a orquestra do Teatro Colom, e assisti uma peça, uma ópera Macbeth no teatro. Como é que foi para ti? Tu não acha um negócio incrível esse teatro? É imponente o teatro. É muito lindo o teatro. Eu não tive a oportunidade de fazer o tour guiado do teatro, que você pode fazer o tour guiado aqui. Eu não fiz, mas o teatro eu passo por ele todos os dias quando vou trabalhar. É um teatro muito bonito. Ele foi construído para abrigar óperas. Então a acústica dele, a forma como ele foi pensado é para que você vá assistir ópera. Mas ele, como eu já falei, eu assisti a orquestra sinfônica e tem balé, tem muitas coisas que são apresentadas aí no Teatro Colom. É realmente esplendoroso. Sim. E ele é muito alto, né? Ele realmente... Sim, acho que tem um sete e isso. É muito lindo o teatro. E bem cuidado, está bem preservado. Está bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí